Repórter Z Deixe! Deixe! Toma ai! Cu de fronha! Nove Repórter ZZ! Cheguei, cheguei, cheguei! Sentmate? Não Pega esse fronhinha ai Ah é o cu de fronha do caralho! Respeita a minha história seu merda! Volta pra lá! Flango! Opa! Shoo de anti cleitinho! Flango! Pronto caralho! Ah vai tomar no cu!